Fala galera, beleza com vocês? Danny Torres aqui mais uma vez. Galera, recentemente eu ganhei de presente essa OneKey Classic dos meus amigos Marcelo Paz e Felipe Escudeiro. Então é um presente da Protege Coin, onde vende as carteiras da OneKey, carteiras excelentes, vale a pena vocês darem uma conferida, vou deixar um link na descrição ou no primeiro comentário fixado. E algumas pessoas que estavam utilizando anteriormente a carteira da Trezor, que é essa daqui por exemplo, acabou ao longo do tempo se acostumando com a utilização do software. E aí é natural, quando você muda de um software para outro, você tem aquela mudança de paradigma de alguns botões, posicionamento, como faz uma coisa, como faz a outra. Na essência é mais ou menos a mesma coisa, mas como os botões mudam de lugar, obviamente as pessoas se sentem desconfortáveis em fazer certas operações. E aí gostaria de, poxa Danny, será que não tem como eu utilizar a minha OneKey com o meu software da Trezor, que é o software que eu já estou acostumado? Bom, dá para você usar, eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, mas vale destacar que existem algumas limitações. A OneKey, por exemplo, ela funciona no aplicativo da Trezor, mas a Trezor ela não funciona no aplicativo da OneKey. E, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, esse daqui é o aplicativo da Trezor, então como vocês podem ver eu tenho aqui algum saldo de Bitcoin, Litecoin tem um cascalho, Ethereum e Bitcoin Cash não tem mais nada. Aqui eu posso habilitar outras criptomoedas, que são essas daqui, mas são muito menos opções do que está presente no aplicativo da OneKey. Vale a pena vocês darem uma conferida no vídeo que eu faço o review da OneKey, eu mostro lá como criar carteira, como utilizar a OneKey. E vocês vão ver que existem, assim, diversas opções de criptos que vocês podem utilizar. Assim, para o cara que é mais hold, certamente ele vai usar ali essas moedas mais tradicionais aqui, né? Como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, eu não sei Bitcoin Cash se alguém ainda utiliza, mas basicamente a pessoa que é mais hold, ele acaba utilizando essas principais criptomoedas. E aí, de repente, o aplicativo da sua Trezor One vai funcionar e, assim, no aplicativo da OneKey vai ter mais funções para você utilizar. Então, se você está com aquela dificuldade de fazer aquela mudança, assim, caraca, eu não estou sabendo utilizar, pode utilizar o aplicativo da Trezor durante um tempo. Instala o aplicativo da OneKey, vai se familiarizando com o tempo e você vai começar a utilizar o aplicativo com mais funções do que o aplicativo da Trezor. Inclusive, utilizando o aplicativo da Trezor, eu quero mostrar para vocês como é que faz para moldar aqui na sua OneKey, botar uma tela personalizada, que no caso eu botei o Minirig, Minirig. E você pode fazer o texto ou o desenho que você quiser. Vamos dar uma olhadinha como faz? Bom, o primeiro passo que eu fiz foi abrir aqui o Canva e você pode abrir o aplicativo que você quiser de edição de imagem. Cria aí a sua imagem que você quiser. Eu botei aqui um Bitcoinzinho, botei ali o Minirig, você pode mudar a fonte que você quiser. Você baixa a imagem e voltamos lá no aplicativo da Trezor. E aqui vocês vão clicar em Dispositivo, aqui em Configurações, depois em Dispositivo. E aí aqui embaixo, o que a gente pode selecionar? Aqui, Home Screen. Você pode mudar a sua tela inicial. Então você pode, por exemplo, escolher a partir de uma galeria já pré-definida. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui esse Bitcoinzinho aqui. Aí eu tenho que confirmar aqui na OneKey e já aparece lá o Bitcoin como tela inicial. Vamos selecionar um outro aqui. Vamos botar essa cara do Asten feiosa aqui. E aí vamos dar uma confirmada. E aí aparece lá a cara do Asten na sua OneKey. Bacana, né? Bom, aí no meu caso, o que eu fiz? Eu fiz carregar a imagem. E na hora que você tenta carregar a imagem, ela dá um erro, dizendo que as configurações da imagem não estão adequadas. Então o macete é aqui, você clicar nesse editor de ecrã doméstico. Ele vai abrir um aplicativo da própria Trezor. Então você vai fazer o upload da sua imagem. Vamos pegar aqui a imagem que eu baixei, que foi essa aqui, Mini. E aí você coloca aqui o tamanho da imagem. Tem uns ajustezinhos de rotação que você pode fazer, de iluminação. E clica aqui em salvar. E aí ele vai cair na sua pasta de download o arquivo. Já com as configurações certinhas, vamos dar aqui um carregar a imagem. Home screen. Abrir. Vai aparecer lá. Eu acho que eu tenho que confirmar aqui. Cadê? Mudar a tela inicial. Talvez eu tenha que confirmar aqui. Confirmar. Confirmo. E aparece lá, ó. Mini Rig. Show de bola, né? Um outro ponto importante que eu não posso deixar de mencionar é se você tem uma passphrase configurada na sua carteira, uma hidden wallet, uma carteira oculta, utilizando o próprio aplicativo da Trezor, você também consegue acessar. Basta você vir aqui na parte de cima, clicar e ele está aqui em carteira padrão. Você vai adicionar uma carteira oculta e você vai ter acesso às suas carteiras mais privativas utilizando o próprio aplicativo da Trezor. Como eu falei, o aplicativo da OneKey você vai encontrar muito mais funções porque foi projetado especificamente para essa carteira. Mas se você ainda está naquela fase de migração, de se adaptando à utilização do aplicativo, você pode sim utilizar o aplicativo da Trezor perfeitamente que ela vai funcionar aí, ó, nas principais funções. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal, deixar aquele like e valeu. Até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal a partir de R$ 1,99. Clicando no botão Seja Membro, você terá acesso à nossa comunidade fechada, além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube.